Salvador, tava quieta até você chegar Teu olho sabe me procurar Vai pro Rio no fim de semana Fim de semana Uh, ele quer sambar Vai dançar na minha pista até o dia clarear Uh, ele quer sambar Vem me levar ao paraíso Quero ver você dançar So let me watch your move Get me dancing to your groove If you give me just a chance I'll prove Tell me to get down And I'll turn your head around Let me show you baby here And now Uh, girl I wanna sambar Can you show me how to boogie till the sun begins to rise? Uh, girl I wanna sambar Can you show me how to do it like they do in paradise? Vem no meu calor Vem sentir o meu amor Vem ouvir o grave do tambor Eu quero dançar And then sometimes ths tem um amor E isso tem um amor Padação da minha pista é o dia da rirá Uh, girl, wanna sambar Can you show me how to do it like they do in paradise? S-s-s-s-s-sambar Sambar, sambar Sambar, 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 sambar Sambar, sambar, sambar S-s-sambar, sambar Sambar, sambar S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Transcrição e Legendas Pedro Negri